Valdo Júnior e com o Juninho Calazans. O Juninho Calazans é judoca, né? Então, te facilitou nessa luta aí contra o Moacir, que é um judoca também. Eu vi que você, o pessoal aqui comentando no site, pô, esse cara tem uma guarda xarope, guarda difícil de passar pra caramba, o outro, por sinal, tem uma base muito boa, buscava atacar teu pescoço ali o tempo todo, quando você ia pra raspagem. Conta aí, como é que foi essa luta? Na verdade, o Juninho já tinha lutado com ele no... na seletiva do WW, né? na seletiva do WW Pro. O World Cup lá. E ganhou dele de 2 a 0. Aí, como a gente, a CBJJ, disponibiliza as chaves antes do campeonato, então a gente já cogitava a possibilidade de encontrar com ele na final, com ele ou com o Bruno Frazato, né? Que é um companheiro de equipe nossa também. Então a gente já meio que fez uma estratégia, montou uma estratégia pra lutar com ele, caso ele conseguisse passar pelo Bruninho, que a gente achou que não seria possível, mas o Jiu-Jitsu é assim mesmo, né? Acaba acontecendo. E como o Juninho já tinha lutado, o Juninho que montou meio que uma estratégia pra mim e tal, disse que ele era judoca pra eu voltar a subir, jogar ali por baixo com o meu jogo. Eu já faço essa guarda, como já disse, há muito tempo que eu treino Jiu-Jitsu lá, já na Liga Jiu-Jitsu. Então eu já venho desenvolvendo essa guarda ali, a meia-aranha, a meia dela riva ali, há muito tempo. E a gente meio que transformou ela pra essa luta aí com o Assur, se caso acontecesse, o que aconteceu hoje, né? Graças a Deus eu consegui sair campeão. Beleza. E como é que tá a escola lá, cara? Vocês se reúnem todos pra treinar junto, é véspera de campeonato importante. Vocês todos, o Rafael, o Guilherme, como é que funciona esse treinamento de vocês? Quem comanda é o Ramon? Como é que funciona isso? Então, no caso você disse, né, eu agora tenho um título internacional. Já tinha alguns outros títulos internacionais em outras faixas. Esse é o primeiro internacional na faixa preta. Na verdade, no finalzinho do mês passado, eu ganhei um pan-americano também da CBJJ-E. Já havia lutado também o Mundial, lutou o Mundial lá nos Estados Unidos, mas perdi na primeira luta com um moleque brasileiro também. Então, funciona da seguinte maneira, nós treinamos em três períodos. Preparação física de manhã, junto com Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu na hora do almoço e Jiu-Jitsu à noite. Quando estamos lá em Rio Claro, em São José, o Tiago Mendes, que é o preparador físico, faça a preparação pra gente lá em São José dos Campos. Nós fazemos a preparação junto com os treinos de Jiu-Jitsu. Quem coordena o treino de Jiu-Jitsu, na verdade, é o Claudio Calazan. Mas como ele tá, aconteceu uma lesão nele lá no Campeonato Mundial, onde ele lutou absoluto, lesionou o ombro e acabou tendo a cirurgia. Então, o responsável pelo treino hoje, na verdade, lá da Academia Calazan Camargo, somos eu e o Vitor Toledo, gigante, que também lutou ontem aí. Hoje acabou estrangendo peso e não conseguiu lutar hoje. Mas, na verdade, quando nós estamos em São José, acabamos treinando lá. E quem coordena é o Claudio Calazan Jr. Maravilha, David. Parabéns aí pelo resultado. Eu tô aí, o seu primeiro título da Faixa Preta Internacional, né? Parabéns. Tomara que você volte aqui de novo em Santa Catarina. Espero que você tenha gostado do campeonato, gostado de competir aqui. E pra avisar que a gente tava aqui ao vivo, aqui, transmitindo sua luta, passou pro mundo inteiro. Gente aí da Califórnia, Polônia, Brasil inteiro te vendo. E parabéns, cara. Tá bom? Claro. Gostaria de agradecer, né, a Deus, em primeiro lugar, por dar a minha oportunidade de treinar todos esses dias, né? Que esse ano não me lesionei nenhuma vez, graças a Deus. Agradecer a minha família, que às vezes a gente tem que se ausentar, né? Daquele convívio com a família pra estar treinando, pra estar viajando, indo pra Rio Claro, indo pros Estados Unidos, indo pra Europa. Agradecer a minha família, que me ajudem muito. Meus patrocinadores, né? O César Silva, dono da Construtora Dado. A Ana, da Escola de Leis Cala, que me dá uma força também. O Robson, da Snake Fight. E se eu esqueci de alguém, me desculpa aí. A felicidade é tão grande que... Sei nem o que dizer nessa hora, mas muito obrigado aí, galera, que me dá uma força. Molecada lá do treino e tal. Rapaziada, desde o Spatia Branca até o Spatia Preto, muito obrigado aí. Agradeço a Deus. E é isso aí, bola pra frente. Espero que eu esteja no próximo aí, defendendo esse tipo. Beleza. E tá concorrendo ainda o sorteio de mais uma passagem que a Bad Boy tá oferecendo pro Europeu. De repente você vai lá ganhar outro título lá. Tá bom? É isso aí. Parabéns. Boa sorte aí. E obrigado por ter vindo aí falar com a gente. Está aí a final do peso médio, uma luta duríssima. Dois a dois. Celcinho ganhando por uma vantagem apenas. Qualquer momento esse jogo é muito perigoso. Esse jogo pode virar. Qualquer meia guarda que o Orlando fizer pode empatar a luta. E o juiz decidir por ele. Celcinho ali se travando o pé, tentando tacar uma chave de pé. Bem defendida pelo Orlando. Uma luta que a gente já sabia que ia ser parelha, né? Porque o Orlando é um atleta muito duro. O Celcinho dispensa comentários. É uma estrela internacional. Celcinho aí na guarda 50-50. E o placar permanece lá. Dois a dois. Uma vantagem para o Celcinho. O Celcinho realmente é um cara conhecido. Ele tem uma meia guarda muito forte. Agora fazendo uma guarda diferente, que não é tanto a praia dele. Mas ele é realmente muito técnico. O Celcinho foi formado pelo Roberto Correio, gordo. Lá do Rio de Janeiro. Apesar do gordo ter feito a maior parte da sua história na Grace Barra. O Celcinho sempre foi aluno particular dele. Sempre lutou pela Grace Barra e tal. Mas sempre foi aluno pessoal do gordo. E tá lá. Tá desequilibrando o Orlando. O Orlando segurando a manga do Celcinho. Pra não... O Celcinho não conseguir ir no pé dele. Mas Celcinho desequilibrando. Se for pra cima, ganha os pontos, hein? Realmente essa posição da 50-50, a guarda 50-50, é muito complicada. Ela precisa ser muito estudada ainda pra gente conseguir descobrir, pegar a manha, descobrir qual é o ponto certo de equilíbrio, de defesa ou de defesa de uma raspagem, ou de algum ataque por quem estiver por baixo, enfim. Fica nessa gangorra aí. É uma posição que pode ainda ficar ali muito tempo. E no finalzinho você conseguir um desequilíbrio e ganhar. Então realmente é muito complicada. Guarda polêmica. Muita gente, durante o ano inteiro, depois que ela surgiu, muita gente ficou falando que a guarda era uma maneira de amarrar. Mas quer dizer, é uma posição nova. Se for ser uma posição nova, a gente tem que descobrir qual é a defesa que ela tem, né? Então eu acho que foi válido. E se hoje é um bicho de sete cabeças, pode ser que amanhã não seja. E toda posição nova no jiu-jitsu é bem-vinda, porque isso que faz a evolução do esporte. O placar lá continua 2x2, com uma vantagem pro Celcinho. Agora o Celcinho conseguindo a raspagem. Marca mais dois pontos e a luta encerra. Bela vitória de Celcinho ali, conseguida no finalzinho. Apesar de ele estar 2x2, ele já tinha uma vantagem. Mas é aquela história, luta empatada é sempre perigosa. Uma meia guarda qualquer, um desequilíbrio qualquer, pode decidir a luta. E o Celcinho bem no finalzinho, conseguiu aí mais dois pontos. E o Celcinho bem no finalzinho, conseguiu aí mais dois pontos.